Cê deviam saber o clã de Foipont Saúl Caluquito Joss Beat Manquê Isso é rino do gueto pra quem quer vencer Isso é rino do gueto pra quem duvidou Joss Beat Manquê É uma réplica estética na minha dialética Típica lírica de quem não é réplica Suplica crítica de quem conecta a lapisera Pra vida ontológica Atrás do melhor verso com a minha genka Tuas rimas tão sempre patéticas Não melhoram falta-te didática Sempre que eu rimo pra ti é tragédia Enquanto um gajo maltrata com palavras Melhoravas esse verso que te falta Porque a tua mãe dessa quadra não tirava Mão do Sayajun não sou da vossa laia Me perguntam porque que ainda não tô lá Eu respondo o game ama fracos pá Ainda tenho muitos para conquistar Mesmo assim inspiro putos que ainda não tão cá Construindo rimas tipo Tetris Violando barras tipo Memphis Esse game é fácil broma eretriz Empurrei o game força motriz Acabo de rimar o que eu não quis Num beat The Drill melhor que as Swiss Que falam de puta e de vida louca E eu aqui tô controlando o Patrick Isso é rino do gueto pra quem quer vencer Bofa nos olhos de quem não quis ver E da menunda que não quis saber Porque o nosso brilho ainda tá lhe doer Isso é rino do gueto pra quem duvidou Superação pra quem acreditou E pra vizinha que quis me bater Quando eu gritei no que queria ser Então fiz Dá licença Não me atrapalhe A tropa te apaga Quando eu fiz Valer a pena Só tinha minha tropa Atrás desse sonho Para uns eu sou mito Conto o noturno Todo é temido Guerreiro lírico Forte e assassino Decidido destemido Incumbido Na missão de genecido e disciplino Cada rapper que tentava ir se comparar Sou usado por game e elevar Cada escritor tô sempre a melhorar Já te pediram pra parar de me copiar Sempre cometido com as palavras Eles acham que um gajo é passivo Explosivo quando um gajo habla Aí vem a força do meu poder lírico Faixa a frente eu sou a tropa do Ivani Não me percebios tipo o Bopani Bundy bundy que brina do Han Ela surfou na wave e morreu no tsunami Eu nunca lundo pausado com a tropa Eu já sabia no que iria ser Reira reiraram meteram barreira Mas nós do gueto nascemos pra vencer Um passo a vossa frente Eu já sei da jogada Flota do era edição limitada Rima de bandido mas nunca viu bala Tu é literalmente uma piada Isso é rino do gueto pra quem quer vencer Bofa nos olhos de quem não quis ver E da minhuta que não quis saber Porque o nosso brilho ainda tá lhe doer Isso é rino do gueto pra quem duvidou Superação pra quem acreditou E pra vizinha que quis me bater Quando gritei no que queria ser Então fixe Dá licença Não atrapalha A tropa te apaga Quando eu fiz Valer a pena Só tinha minha tropa Atrás desse sonho Então fixe Dá licença Não atrapalha A tropa te apaga Quando eu fiz Valer a pena Só tinha minha tropa Atrás desse sonho Tchau Tchau Tchau, tchau